Bom dia, gente. Pra quem acordou 599 vezes. Pra ajudar esse ser humano a levantar. Alguém explica pra ele que nos primeiros 3, 4 dias de repouso absoluto, a gente levantou 6 vezes essa noite. 6 vezes, cara. E não pode ficar fazendo força, entendeu? Porque o negócio é no abdômen. Ai, Jesus, agora. Botei ele aqui no sofá e falei, você não vai levantar daqui. Isso vai levantar só quando tiver a extrema vontade de desistir. Somente isso. Posso falar pra você aí o seguinte. Puta, atirei errado. Não, ele achou que ia ficar de férias tranquilo. Meu amor, pós-operatório é triste. Qualquer pós-operatório é horrível. Galera, recuperação. Se eu já pervírio, recuperação é de boa. Porra. Imagina de corte. Nem a maior surra que o meu pai deu. Cara, é horrível. Horrível, horrível, horrível. Ainda mais tem que ficar dependendo dos outros. É mais horrível ainda. Não é? Ele tá aqui, gente. Travesteira aqui embaixo, ali. Vamos ver se sossega. Bandei pra academia esses dias. Volto só a segunda agora. Agora eu estou destruída. Parece que eu sou... Tem um bebê recém-nascido. Cornei 599 vezes. Qualquer movimento que ele fazia, que ajuda. Eu acordava. Até mais. 장達. Tchau, tchau. Olha, gente, onde que tá? Esse doido eu achei que ia fazer um pouquinho mais alto, mas ficou tudo aqui. Tá bem inchado. Tá bem inchado. A vesícula é aqui, ó. Aqui é zero dor. Zero, 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 zero. Então eu achei que ia furar em cima dela. É só no corte que dói. Doido, né? Uhum. Doido, né? Doido, né? Doido, né? Acabei de alimentar o meu dragão, que ele tem que comer pequenas porções ao longo do dia. Então ele já tomou café. Foi só leite, né? Que você tomou? Você tomou com café? Cabeçom. E agora iogurte. Mas olha o que tá rolando ali fora. Gente, que bonitinho é um monte de criança. E os professores também vestidos. Caraca, velho. Já passou um tanto desse lá do outro lado. A mulher ali também, ó. Só pra vocês vão falar. Nossa, Bruna, você é curiosa. Mas, gente. A mulher ali de borboleta. Ai, eu amei, cara. Olha o cara de índio. Tem gente... Nossa, tem mais gente vindo. Ai, eu amei. Uhul. Ele já ligou pra poder marcar enfermeira. Eu achei que ia vir, tipo, hoje, amanhã e depois. Depois que... É a cada três dias que vai trocar o curativo. Então a moça vem no sábado. Depois de segunda? Terça? Depois? Quinta ou sexta? É isso. Não deu tempo. Minha criança já acordou. Aí foi no banheiro. Sentou. Agora tá esquentando a canja. Falei, já fica nessa posição. Pão, tem que levantar de novo. E já vai comer. Ai, que boiço. Ué, olha o tanto de canja que sobrou. E aí eu fui caçar umas receitas de... Pós-operatório, né? Da vesícula. Adivinha qual que é o prato que eles mais indicam de almoço e janto. Canja. Aí pede pra evitar também carne vermelha. Pede pra comer mais frango, ovo, peixe. Não enchei minha criança lá jogando videogame. Falei, não vai inventar de levantar, pelo amor de Jesus. Porque ontem... O que eu fiz ontem? Não sei se foi no mercado. Eu não lembro o que eu fiz ontem. Quando eu voltei, eu já deixo adorinho no sofá e ele tava sentado na mesa. Ai, minha barriga. Pior que criança, meu Deus do céu. Então, a gente falou pra comprar... Esqueci que eu ia comprar. Ainda bem que eu fiz a lista. Eu sei que tem suco. Eu vou ver o que isso quer. É isso, bora lá. Já tô aqui no mercado. Peguei baguete, alface. Agora eu queria ver se eu acho o pão. Pixe, o brioche. Mas eu não queria, assim. Eu queria tipo pão... Caseiro. Cheguei. Bora para as comprinhas. Duas baguetes. Banana. Arroz. Não ia deixar pra comprar amanhã. Mas aí eu... Existido. Não vou amanhã. Aí eu vou no sábado ou na segunda. Achei esse brownie também. Achei assim, tipo... Ah, nossa. Trombei nele. Falei... Suco pro Vinícius. Aí peguei esses brioches e apertadinho assim, ó. Parece pão caseiro. E alface. Tudo sob controle, gente. Não levantou do lugar. Agora eu vou lá esquentar a canja dele. Eu dei a opção. Pão com frango. Ou canja. Ele escolheu canja. Ele gosta de canja. Ele fala mal da canja, mas ele ama ela, entendeu? Bora lá esquentar. Esse brownie tá sensacional. Muito bom, cara. Ainda bem, porque vai ficar muito satiado. E gastar dinheiro é um negócio ruim. Se uma coisa que me deixa revoltada é gastar dinheiro e a comida vem ruim. Nossa. Nem mexeu direito, ó. Porque ele tava comendo um pouco. E eu coloquei no prato. Não repeti. Vou deixar uma pergunta aí no ar pra vocês. Você é o tipo de pessoa que, sei lá, passou por algum procedimento cirúrgico ou tá doente? Quer receber pessoas na sua casa pra te visitar? Ou você é a pessoa que não gosta de receber visita quando você tá doente? Você fez um procedimento, enfim. E também não vai na casa dos outros quando faz. Porque eu e o Vinicius é a segunda opção. Quando eu tô doente, quando eu fiz, sei lá, o silicone, enfim. Eu não queria que ninguém fosse em casa pra visitar, não. E aqui na França, pelo menos os amigos de trabalho com o Vinicius, cara, eles são muito assim. Eu sei que a minha mãe também é assim. Tipo, quando alguém tá doente, enfim, ela vai visitar a pessoa. Eu não sou assim, gente. A não ser que a pessoa, tipo, peça, sabe? Mas como eu sou a pessoa que não gosta de receber visita quando eu tô doente, enfim. Você não consegue dar atenção pra pessoa, né? Aí eu não faço mesmo, entendeu? Eu não faço aquilo que eu não gosto de ser feito comigo, entendeu? Eu deixei nos comentários. Porque o chefe do Vinicius falou que eu já venho no final de semana aqui. Provavelmente os amigos dele vão vir também. Tipo assim, eles nunca vieram em casa, mas essa é a primeira vez. Falaram, cara, vem depois. Não tem como você vem depois que o Vinicius tivesse 100%. Acabei de editar o vídeo de amanhã. Vinicius tá lá no sofá ainda. Ver se ele vai querer vir pra cama. E... O que que eu ia falar? Ah, vamos ver se essa noite vai ser um pouco mais tranquila. Porque essa noite... Essa noite passada, né? A gente levantou acho que umas seis vezes pra eu poder ir no banheiro. E eu... Qualquer mexidinha que ele dava, eu já acordava preocupada. Ai, nossa, minhas costas dores. Ainda bem que eu não fui treinar. E é isso. Vamos ver como que ele tá. E aí, Charirari? Melhor. Tá mexendo, não? Charirari? Melhor? Melhor. Tá começando a ficar isso que tá quente. Tava molho ao lado. Eu trouxe até o... O secador de cabelo. Os secadores. Os aquecedores da casa tá... Tá ligado. E hoje tá calor, tá? Tá fazendo 21 graus. Isso. Agora ele tomou o Tramol, que é mais forte. Porque ele tava tomando o ibuprofenol, doida, paracetamol de mil miligramas. E aí, ele tava tomando em oito, oito horas. E o Tramol, você pode tomar só dois, né? Por dia. Em duas, doze horas, que é o mesmo tanto de miligrama. E ele é excelente pra dor. Porque eu vim ficar com uma dorzinha em um dos pontos, sabe? Então, é isso. Então, até amanhã. Se a gente levantar 700 vezes essa noite... Se eu lembrar, porque eu levanto no modo automático... Vou mostrar pra vocês como que vai pra levantar da cama. Lembrei. O médico cirurgião mostrou a pedra pro Vinicius. O Vinicius queria trazer, porém não deixou. E valeu também, amor. Gigantesco. Um dos pedrona. Uma pedra de um monte de pedra pequenininha, assim. Farela. Fica da cor, assim, ó. Meio ocre, meio marrom. Claro. É isso. Aí o Vinicius pediu pra poder trazer. Aí a mulher falou, por quê? Você quer fazer um colarzinho? Porque eles não entregam mais. Sacanagem. Por que será? Mas também, o que é que fazer com pedra, né? Mas saiu do seu corpo. Então, você pode fazer o que você quiser. É isso. O Vinicius tá... Caramba. Parece que ele... Ó, hoje é o primeiro dia, tá? Esse é o primeiro dia. E ele já tá assim, cara. Será que amanhã eu já vou estar ótimo? Será que amanhã eu já vou estar correndo? Meu anjo. É uma semaninha, no mínimo assim. Parece que ele já tá vivendo 60 dias desse jeito. Uma semana. É dois, uma semana, não dá não. Vai fazer o quê? Vai sair correndo pela rua? Um, dois, três dias. Eu vou lá no hospital, vamos dar uma injeção pra levantar tudo. É o quê? Ô, meu querido. Maschei, maschei. No ano 2023, o cara tem que ter uma injeção que é um capricho. Só assim. Vamos ligar o aquecedor aqui, não, né? Assim, assim. Assim, você quer? Então tá. Assim é pior. Dei que eu ia fazer. Dei que eu ia fazer. This is where I should belong Inside a simple song Running careless down the line Beyond the break of time Bom dia pra quem dormiu a noite toda. Hoje meu passeio foi muito, muito lindo. Conseguiu dormir bem também. É isso. Acordamos agora. 7h20. Minha meta hoje é só ir no banheiro. A barriga, de jeito sério, a barriga dele a noite inteirinha. Você ouvia o intestino trabalhar. Quando deu 29, pum. O nível de intimidade deste canal. O aplicado da cirurgia é que para o trânsito intestinal, né? É, a anestesia, na verdade. Quando alguém fica constipado, constipado é que você não vai no banheiro. Essa pessoa fica enfesada. Quando você fala o fulano tá enfesado, você começa a ficar estressado, mano. Realmente eu... Mor, só faz um dia que você não caga, mor. Mas nunca me aconteceu. Fiquei 13 dias, cara. Não, mas provavelmente vai funcionar. Porque o senhor já tava fazendo barulho. Mas eu não fazia... Não dava nem sinal de barulho. Nossa, o meu já tá trabalhando aqui, já. A fábrica já começou no terceiro. Ai, ai, é isso. Tomando um leite, um café, um pãozinho ali. Alguém é doido, hein? Só vou falar pra vocês. É. Alguém é doido. Eu não consigo ficar muito e dar gases, mano. É bom que vai soltando tudo. Vai eliminando. Não, é doido, velho. Eu falo, parece que entrou um gás lá dentro e... Ficou parado. Ficou preso. Faleio. Acho que os três estão ligados? Ficou... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ai gente Vinicius, olha. Fiz aqui uma banana. Não dá nem pra ver. Tiquinho de mel, tiquinho de aveia, tiquinho de canela. Essa banana da França... Pra começar que tá meio verde. Eu gosto da banana, mas eu gosto do... Não, a banana da França é ruim. Toma! Essa farinha aí que você colocou não tem gosto de nada. É bom para o intestino. Bom para a cicatrização. Então se não tem gosto de nada, pra que você tá sofrendo comer? Então por que comer uma coisa que não tem gosto de nada? Porque ela te ajuda... O que? No seu intestino. Fibras. Comi um pra ver. Eu já comi caramba. Quero ver. Não, vou preparar uma pra mim. Não, se eu não ver você comer, eu não vou comer não. Para Vinicius. Ai amor, mostra pra mim como é que faz. Amor, boa gente, ficou muito bom. Eu já comi, tá? Só pra encerrar. Mostra aí pra mim como é que faz. Não, por que você pegou aquele ali e largou fora? Mano, vai pegar. Nossa, velho, você é muito dramático. Pode comer, pode comer. Olha o meu, velho, ficou maravilhoso. Hum? É. Aí você escolhe, você é esperta? Não. Aqui, ó. Daí, agora eu quero esse aí, esse é meu. Esse é muito... Que ódio. Por que você pega dois? Porque você sofre menos. Morre. Pronto, acabou. Gente, segundo dia, eu tô me sentindo melhor hoje. É a noite que pega. Vamos ver a noite. Ponto, ele já tava. Nossa, me arrependi, não me filma, senão eu vou falar pra todo mundo não fazer. E nada, nada. Caraca, mano. Vocês não tem noção ontem à noite o quanto rabugento ele estava. Caraca, mas que tiro errado que eu dei, mano. Que tiro errado. Não tinha escolha, o médico falou, mas sei lá. Hoje eu já tô me sentindo melhor. Sabe o que é o problema? Tem muita informação na internet do pré-operatório e sobre a cirurgia. Mas eu não vi ninguém falar aberto do pós-cirurgia, mano. Ah, várias mídias fizeram e falaram, Benício, duas semanas tá belíssimo. Duas semanas, mas duas semanas é tempo pra caramba. A galera tem que avisar, gente. Passar o dia é o melhor. Mas o aguento é chato mesmo, tem que preparar, velho. Você mora sozinho, não dá nem pra fazer a cirurgia. Tem que falar pro médico, ficar no hospital. É, tipo, ali no vaso ele conseguiu sentar com o cabo de vasoura. Ah, agora no segundo dia eu comecei a sentar sozinho. Aham. Tá, acabou. A rota dói. Não, a minha é a sua, Ben. Ah, amor! Não, pera. Eu já comi três. Olha o tamanho dessa banana. Não, a outra também. Não, 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 não. Não, se eu não vi você comer, eu não consigo comer. Vamos. Não, aqui, ó. Não, não, não. Eu vou pôr uma pra mim agora. Não, não, não. Não, você vai comer essa daqui. Eu quero ver essa aí, então. Não, é essa daqui. Eu quero ver você comer, não é essa. Essa aqui? Não, que essa? Essa aqui é sua. Hora do almoço. Canja. Hoje é o último dia de canja. Eu até dei a opção pro Vinícius fazer arroz, feijão e carne, não. Frango. Mas ele preferiu a canja, tá vendo? Cada vez que esquenta, parece que ela fica mais gostosa. Vai pegando tempero, né? Mas eu tenho mais uma desse daí pra você comer à noite. E é isso. Eu tô terminando essa série aqui. Tá, estou indo resolver a peó. Nossa, chega me dá dor de barriga. Vou ter que falar, entendeu? Vai, bora lá. Toda vez meu cérebro me sabota de, meu Deus, eles vão te entender. Mas mesmo eu gaguezando, falando tudo ao contrário, eles me entendem. O primeiro passo é que eu preciso tirar a xerocos do atestado do Vinícius, que tem que enviar até hoje. E também dos documentos. Aí depois eu volto aqui e pego o endereço pra poder enviar a carta, que é a parte mais estreita que eu tenho que preencher. E pra pouco governo, porque senão parece que ele não paga a metade. Quando eu saí, começou a chover. Tive que voltar lá e pegar a guarda-chuva, senão ia molhar tudo o documento. Então bora. Aí eu vou entrar pra tirar as xerocos e depois ir pro Correio. Prontinho, eu cheguei aqui. Ai, que Deus do documento. Agora sim. Bora enviar a carta. Só espero que eu coloque o endereço certo. Pronto, gente. Agora eu sou uma francesa. Aquelas, não. Toda a tensão que eu passo, que eu tenho que falar francês, e eu saio em Vita, e a pessoa nem perguntou, tipo assim, pardon? Que não tava nem entendendo. Tô pra chorar de emoção. Você quer uma coisa mega simples. Que pequeno Correio, entendeu? Mas quando você tem que falar numa outra língua, cara, acho que pra ter 10 anos de França, eu vou sofrer essa tensão ainda. Alguns momentos depois. Hora do banho da princesa. Você confia que sai isso aí? Segura. Você colocou no meu peito, você lembra, né? Quem assistiu esse vídeo no canal, da minha cirurgia, tá sendo aí, ó. Tá vendo? Tá sendo a recompensa. Segura bem aqui. Calma. Peraí, vai um pouco pra trás. Vou também com o fim em mão. Vamos lá. Tchau. 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 ansiedade me endorfina tô sentindo falta já mas é isso para você gostar do vlog amanhã se eu vim já tá muito melhor hoje né amor comparado com ontem a mas também tomando outra mal ali o negócio é um passinho para morfina não tem como ficar ruim pô é isso amanhã eu corto ele também já é bom só acordar bem voltar para o doliprênio ficar tomando muito forte na verdade até o doliprênio só se sentir dor que você toma entendeu que ele é forte também amanhã só vai esperar ela fazer o curativo e aí você pergunta para ela com certeza ela vai aconselhar você parar se você não tiver sentindo dor né porque o povo aqui é tudo tipo não e tá certo não tô errado mas provavelmente é por causa dele então é isso já vou encerrar esse vlog por aqui espero muito você gostado não esquece de clicar em gostei se inscrever no canal um beijo e é o próximo vídeo tchau